Cada pessoa tem um dom ou talento pelo qual se destaca perante as demais. A história que você acompanha agora foi sugerida por vários telespectadores e mostra não uma, mas duas pessoas de talento que buscam juntas o seu lugar ao sol por meio da música. Só dá pra saber se acontecer... O desejo por seguir carreira na música surgiu na infância das gêmeas. Após a aparição de Mayara e Maraíza na grande mídia, uma avalanche no mundo musical sertanejo, as varginhenses Tainara e Tamires decidiram trilhar os passos da dupla feminina que mais admiram. A gente sempre gostou muito de música e quando a gente tinha nove anos, a gente ganhou o nosso primeiro violão e daí a gente já falou, a gente vai ter que cantar e vamos montar uma dupla, porque esse é o nosso sonho e desde então a gente começou a sair tocando, coisa de criança, assim. E sempre com o objetivo, né? O objetivo era crescer e estar aí, sempre no ramo da música. Desde sempre mesmo, a gente sempre gostou de fazer as mesmas coisas. Pra gente, tudo foi sempre igual, né? Mesma faculdade... Mesma faculdade, que a gente começou... Mesma escola... Mesma escola, mesmos cursos. E quando surgiu Maiara e Maraíza, a gente falou, nossa, tipo, a gente quer ser assim, né? Vamos inspirar nas meninas, porque aí a gente vê o futuro. Cantando desde meninas, Tainara e Tamires consideram que o fato de ser gêmeas, irmãs com gosto parecido e talentosas facilita o processo de tornar uma dupla sertaneja feminina do interior desconhecida num sucesso. Sempre quando a gente ia cantar em algum lugar, a gente era conhecido, assim, ah, as gêmeas que cantam. Ah lá, as gêmeas vão cantar. Então, aí surgiu Maiara e Maraíza e a gente falou assim, olha lá, é nós do futuro. Então, e desde criança, a gente sempre gostou de vestir um pouco igual, assim, sabe? Chama um pouco a atenção isso. A dupla já pensa em gravar um CD de autorais e, atualmente, trabalha num arranjo para as canções que compuseram. Mostrar a força da mulher é o foco. A gente já tem as nossas próprias músicas, já. A gente está pensando já em fazer um CD, né? E é uma coisa muito bonita, né? Porque vem de dentro de cada pessoa e mostra o amor que a gente tem pela música, o amor que a gente tem por estar fazendo o que a gente faz. E a sociedade sempre, desde sempre, o sertanejo mesmo foi um mercado muito machista, né? Sempre foi só o homem, só os homens, só duplas masculinas e tal. Teve antes, mas não teve tanto poder quanto está a mulher agora no sertanejo. Então, essas mulheres vindo, quebrando tudo, mostrando tudo, assim, dá mais inspiração para a gente que a gente mostra o poder da mulher, sabe? E o sertanejo veio para mostrar isso mesmo, que a gente é forte, que a gente está aí. E para mostrar para o mundo mesmo que a mulher está... aparecer a mulher, né? Quebrar esse tabu dessa história de só homem tem no sertanejo. Toma aqui uns 50 reais. Você também pode ajudar a fazer o seu jornal Cidade, sugerindo matérias ou reportagens. Entre em contato com a nossa redação por meio dos telefones 3690-2110 ou 3690-2711. Se preferir, mande um e-mail para tvprincesa.com.br